Amor 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 O que isso ajudou? Eu deixei? Quando você estava procurando o animal. O que está acontecendo com mim? Se eu... se eu perderia, então... Você perdeu isso. Eu vou cuidar melhor de isso de agora. Ah, exatamente o que eu preciso. Então ele vai viver? Sim. Quando nós estamos deixando... Espera! Não sem graças. Você quer solitude? Esse marco vai te esconder de... ... aqueles que podem fazer o seu caminho difícil. Lui na... Lui na... Heimele! Há uma curta abaixo da casa... ... que segue segura de esses randos. Se seguindo esse caminho... ... e para o dia da noite. Vamos ver você novamente? As muito ou as pequenas que você goste. Agora sai daqui. Come, boy. Vamos lá. Esse passage de underground... ... deve te levar em volta para a montagem. Just use a boat. Espera. E aproveita isso. Você pode usar isso para orientar e navegá-lo. Isso sempre vai te levar em seus objetivos. Eu vejo um boat! Bambi! Fim! 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 Você tinha que me dizer sobre eles. Não pensei que eles eram verdadeiros. Lanças. Sim. Eles dão as pessoas lanças. Ou eles são lanças. Eu não me lembro de onde. Eu gostaria de perguntar. O que é isso? Bem, isso não é difícil. A padrão está... A padrão está lanchada. Na cabeça está lanchada. E isso é melhor? Ficou. 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 Tchau, tchau. Não é que é pesado? Sim. Não parece pesado. Não é que 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 pesado. O 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 que pesado. é que pesado. É isso. O que pesado. É isso. O que pesado. É isso. I don't know. That was amazing. Wait, there's a shipwreck way over there. See that? And there's a statue of Thor. Except I can see a lot more of him now. The water dropped, and the serpent rose. Oh, that must be why the beach wasn't there before, see? And there's the mountain. Look it, that building leads from the foot of the mountain to that golden temple. It was all just under the surface. Except for the statue. Good thing, huh? There's even a dock. There, next to the flag. We're going to the dock first, right? We'll be the first people to walk on it in who knows how long. You know that serpent? He's one of the giants. He's so big. He's wrapped around the whole world, and bites his own tail. An exaggeration. I don't know. Looked pretty big to me. How long do you think this has been here? A very long time. Is this the way to the mountain? It would seem. If it isn't the bearded beaver, it is sexy. Have I got something for you, too? Brock? But how did you... None of your fucking business. Now get in here, I got something for you. And don't go making pig eyes at my spot. I saw it first. What do you think he wants? To test our patience. When word gets out about my new shop, folks will finally come out of hiding. They'll be clawing all over each other just to catch a whiff of my wares. You watch. Give me your all ready. You're gonna be real happy. Catch! The pile of rocks there? With that key of Yggdrasil, you can open a magic door to the branches of the World Tree. A shortcut between the realms. If you ever see them out in the world, use it to get back to me quick. But it's only one way. Straight back here and nowhere else. And whatever you do, never, never, ever, never, ever throw yourself over the edge of the path. Lest you want death. Yeah. I don't see us worrying about that. Come on in, then. So much for peace and quiet. There's quality material. Raid you're going, might last a day. Keep safe, bruiser boy. See you next time. Bye! . 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 Boa sorte com toda essa rampagem. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 No. Tchau. Tchau.